E aí meus queridos, como vocês estão? Eu estou muito bem. E hoje, para aquele pessoal que está quebrado de grana, vou fazer uma receitinha muito barata, com apenas 20 pila. Nem isso na real. Então, vem comigo! E você vai precisar de poucos ingredientes, que são 3 bananas médias, 100 gramas de leite condensado, 25 gramas de leite em pó e 90 gramas de leite. Os ingredientes caseiros estão na descrição. Eu não entendi o que ele falou. E já aproveita, se inscreva e deixa o like. Você vai precisar misturar o leite no leite em pó. Vai por mim que isso vai ficar muito bom. Pegue a banana congelada e jogue tudo no liquidificador. Sempre tenha em mãos uma colher para ajudar no processo. Eu quero ouvir o pacadão agora! E aí, Rafael, mas por que você está colocando no congelador sendo que a banana é congelada? Cara, eu estou fazendo isso para acelerar o processo. Se você quiser fazer com ela normal, você vai ter que deixar mais tempo no congelador. Tudo bem! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Depois de uma hora de freezer, veja só como ficou. Vem para o detalhe! E lembrando, se você fizer, marque a gente lá no Instagram. Hashtag Cozinha da Azulé. Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal. E uma coisa, comenta aqui para mim saber... Não! Me não ser índio, cara! Dança na chuva! Se vocês estão gostando desse novo formato, é nóis! Tchau! Vem comigo! Saiu do... Não, forno!